Fala galera do game, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje a gente vai conferir o game que você está vendo na sua tela, The Sinten Park, ou World Park, o game de construir parques de diversão temático aqui do nosso Play 1 PC, lá dos anos 98, 99. O game já está rolando e o título dele é meio que já auto-explicativo, é um game de construir parque temático, então naturalmente o objetivo é atrair mais pessoas para o seu parque, ter mais pessoas estando lá ao mesmo tempo, e claro, adquirir mais fundos e fazer crescer sua mini economia aqui, claro, limitado a um gráfico de Playstation 1 PC da época. O game não perde nada na questão de gráfico, acho que está bem legal, isso não chega a incomodar, ele não chega a ter um impacto de você usar o controle se você estiver usando o Play 1, acho que ele roda bem até, é legal, ele tem alguns, por exemplo, Warcraft, que eu jogava também no Playstation 1, hoje em dia é horrível, porque eu não sei como eu conseguia controlar tanta coisa com o controle na época, mas esse aqui eu me dei super bem, os controles em si são bem tranquilinhos, acho que eu só peguei um ou outro bugzinho ali, vai ser bem bacana o game. Falando sobre ele, falando sobre ele e também fazendo uma review rápida e também um mini dicas aqui, tem alguns aspectos do game de ambiente, construções, equipes que você tem que se atentar, porque o game não é muito difícil não, você pegando o primeiro e talvez o segundo parque, você já pega a forma e basicamente em 30 minutos no máximo você já tem um parque rapidinho e funcional. Falando assim sobre os parques, você tem vários slots aqui, você vai avançando, você tem que conseguir os Golden Tickets, que eu já falo a respeito, e você destravando outros parques. Você inicialmente começa com o período jurássico, você tem ali o mundo do Halloween, o mundo das maravilhas, como o Alice no Parque das Maravilhas, e o mundo futurístico. Tem esses temas ali, as lojas são bem parecidíssimas, virando alguns shops que são diferentes, mas no geral é a mesma coisa. As atrações são semelhantes, você tem brinquedos de girar, de balançar, de tremer, igual tem um parque de diversão comum. Você tem a track riders, que são cartezinhos na pista, tem os tour riders, que é um bichinho, por exemplo, no pré-histórico você entra num petirodátilo e sai voando aí pelo parque. E você tem os roller coasters, que são os principais ali, e mais caros também, são as montanhas russas aqui do nosso parque. E essas são várias dicas que eu vou dando aqui, inclusive uma delas aqui, disfarçada para você, é se inscrever no canal para receber notícias. Está sempre antenado aqui pelas novidades do passado, e também apoia a gente no seu like. Seguindo aqui nas construções que a gente tem disponível, além da própria entrada, você tem os shops, que são as lojinhas de hambúrguer, batata frita, suco, sorvete. Tem várias aqui, tem algumas que são balões, ou lojas de roupinhas, que é bem legal, os visitantes ficam todos vestidos temático, entre outras. Você tem os arcades, né, os side quests, que são outros joguinhos de tipo cliperama, ou alguma outra coisa temática. Você tem as features, que são desde uma câmera de vigilância, um alto-falante, mas os importantíssimos banheiros, sala dos funcionários, ou, por exemplo, se você estiver no mundo do Halloween, você tem umas estátuas temáticas aqui bem interessantes. São features, que você tem ali à disposição, lembrando que nem todas estão disponíveis logo de cara. Você começa com um pouquinho, algumas atrações ali, e você tem que pesquisar com seus researchers, seus pesquisadores temática. Você tem um menu específico para você ir pesquisando e trazendo melhorias aqui para o parque, novas lojas, bem como upgrades dos seus brinquedos. Agora, falando sobre a equipe, você tem alguns personagens aqui, como a equipe de guardas, os entertainments, que são acho que os animadores de parque, acho que dá para falar assim, os janitors, o pessoal da limpeza, os mecânicos, importantíssimos para os brinquedos funcionarem, que eles têm vida útil, e eles acabam quebrando, e também para aplicar os upgrades. E você tem os researchers, que são os caras que vão pesquisar. Até uma dica que eu vou é, começou o parque, não me importa o que acontece, eu contrato cinco researchers, cada um desse grupo que eu falei, você pode contratar até cinco, e sair pesquisando tudo o mais sábado possível, e que assim, tendo tudo liberado, eu já posso dispensar eles e cortar gastos. Sobre os equipes, eles têm um nível de treinamento, quanto mais alto o nível dele, melhor o desempenho e a função, tem a motivação do pessoal e a motivação geral. Quanto melhora a motivação, melhor o nosso trabalho. Esperem até que está em greve, se você deixar, com muito cuidado. E uma dica geral aqui é isso, começou, já monta rapidinho uma atração, já sai pesquisando e já vai montando. A ideia é você nunca ficar sem atuações novas para esferrar o ânimo do público para ver seu parque. Sendo que o ânimo, né, essa ativação traz mais gente para pagar seu ticket. E falando nisso, você tem um apresentador que fica essa bolinha aparecendo aí na sua direita, que você pode tirar, mas eu acho bem legal, bem estiloso, muito bastante. E está aqui, meu review, análise de dicas express. Não se esquece aqui de se inscrever no canal, dar o like aqui com a gente. Vamos junto aqui para mais conteúdo. Forte abraço e tchau.